Será que é possível ficar rico de forma rápida? Ou seja, em alguns poucos anos, será que é possível a gente ficar rico enquanto a gente ainda é jovem para conseguir desfrutar desse dinheiro? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, nós vamos ver quais que são as sete regras do sucesso do MJ DeMarco. Sendo que o MJ, ele é o escritor do livro A Via Expressa dos Milionários, aonde ele conta a jornada dele de como que ele se tornou um milionário com apenas 31 anos de idade. E aí, lá no livro, ele também fala bastante dessa ideia de como é possível ficar rico de forma rápida. Ou seja, em alguns poucos anos. Sem precisar ficar esperando por 30 ou 40 anos investindo naquela velha forma convencional do mundo das finanças, que é guardar 10% do que tu ganha, investir em algo super seguro e ficar esperando até que os juros compostos façam o seu trabalho. O MJ, ele diz que você não precisa ficar esperando 40 anos para ficar milionário. Que você pode encurtar esse tempo para 2, 3, 5, talvez 10 anos. E ficar milionário quando você tem 30, 35, talvez 40 anos. E se você já está numa idade um pouco mais avançada, já está com seus 50, imagina você conseguir ficar rico ou ficar milionário com 55 anos. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Vamos então ver qual que é a nossa primeira grande regra do sucesso do MJ DeMarco. Sendo que essa primeira regra é ficar rico de forma rápida sim existe. E isso existe porque centenas, talvez milhares de pessoas já fizeram isso. começaram uma empresa e 1, 2, 3, 5 anos depois já tiveram ali essa empresa crescendo e muitas vezes vendendo até mesmo essa empresa por mais de um milhão de reais ou de dólares ou a moeda que seja. Então, o MJ DeMarco é um próprio exemplo disso. Quando ele tinha lá os seus 24, 25, 26 anos de idade, ele começou vários negócios, mas um desses negócios que ele começou, esse negócio explodiu em um momento. E claro que deu muito trabalho para ele fazer isso, ele teve que trabalhar bastante, mas essa empresa explodiu e lá quando ele tinha os seus 30, 31 anos de idade, ele já conseguiu vender essa empresa por mais de um milhão de reais. Tem vários exemplos disso. Se você pesquisar na internet jovens milionários, você vai encontrar centenas de pessoas que ainda jovens conseguiram atingir riqueza, conseguiram ficar milionários com a sua empresa ou fazendo investimentos. Então, isso existe. O que talvez muita gente confunda é que muitas vezes a gente é apresentado com oportunidades de dinheiro de forma rápida e de forma fácil, ou seja, sem nenhum esforço. Então, ficar rico de forma rápida em alguns poucos anos, 3, 4, 5, 6 anos, isso aqui sim existe. Mas ficar rico de forma fácil, sem qualquer esforço, é, aí talvez não exista tanto. Apesar de que, eu acredito que, ficar rico não requer tanto assim esforço, mas requer que você aprenda coisas, requer que você entenda de negócios, requer que você veja oportunidade e esteja disposto a ir lá e fazer aquela oportunidade acontecer. Por fim, a última ideia que eu quero trazer para essa primeira regra é que isso tudo não depende de ter um dom especial, não depende de ter fama ou de ter talento, depende sim de você mesmo, de primeiro começar a abrir a sua mente, começar a mudar a forma como você pensa, e começar a ver oportunidades e ir lá e atrás de pegar essas oportunidades. Vamos agora ver qual que é a segunda regra do sucesso do MJ e é a gente entender a diferença entre a via lenta e a via rápida. A via lenta é aquele velho método convencional de ficar milionário de forma devagar, aonde você vai ter um emprego, aonde você vai guardar 10% do que você ganha e você vai começar a investir isso e vai investir isso de forma super segura. E você vai precisar esperar então por 30, talvez 40 anos até que o seu dinheiro comece a crescer e comece a ter uma curva exponencial lá no final daqueles anos. E essa aqui é a via lenta, é a via mais convencional de como ficar milionário. Só que muita gente quer acelerar o processo, inclusive eu, eu também quero acelerar esse processo. E como que a gente faz para acelerar isso? A gente entra na via rápida. E a via rápida é você se tornar um investidor ou se tornar um empreendedor. Mas você faz isso tomando um pouco mais de risco. Você faz isso criando uma empresa que você não tem certeza que vai dar lucro ou não. O bom mesmo é você ir atrás para fazer as suas avaliações e os seus planos de negócio para ter a maior certeza que aquilo vai dar lucro, mas você não tem certeza e não tem garantias. Aqui na via lenta, você tem um emprego e você tem mais garantias. Aqui na via rápida, você vai investir, por exemplo, em ações. E vai estar disposto a correr um pouco mais de risco para fazer o seu dinheiro render muito mais. E aí você consegue encurtar isso. Ou você vai, por exemplo, começar a investir em imóveis e vai fazer esses investimentos de compra e venda de imóveis. E se você fizer isso de forma sensata e se você fizer isso de forma esperta, é possível que o seu dinheiro que inicialmente era de 50 mil reais ou 100 mil reais, isso se multiplique para 200, 300, 500 mil reais. Então, lá no livro, por exemplo, do Pai Rico, Pai Pobre, ele conta vários exemplos de como que ele fez para pegar investimentos de apenas 5 mil dólares e transformar isso em mais de um milhão de dólares ao longo de alguns poucos anos. Mas aí, uma distinção interessante que eu quero trazer para esse vídeo é o seguinte. Tem muita gente que começa a enxergar esse mundo de ser um empreendedor e de conseguir encurtar bastante esse período para ficar milionário. E eles decidem simplesmente largar tudo, largar o emprego, largar a sua forma de fonte de renda, que é basicamente o que a gente chama ali de via lenta. Ele decide largar tudo, queimar as pontes, queimar os barcos e ele simplesmente decide vir para a via rápida. O problema é que isso traz muita insegurança, muita incerteza, muito risco. E aí, a minha sugestão, muitas vezes, é que a pessoa continue no seu trabalho, continue tendo uma parte segura de como ganhar dinheiro, de como se manter, de como manter a sua família. E aí, no seu tempo livre, nos finais de semana, ele pode ir encontrar formas de fazer o seu dinheiro crescer mais. ele pode encontrar formas de montar uma empresa no paralelo. E aí, aos poucos, ele vai construindo, então, a via rápida dele. Ou ele vai construindo o patrimônio dele, vai construindo a lista de ativos dele. E uma vez que essa empresa ou essa lista de ativos ou esses investimentos são tão grandes a ponto de trazer uma receita que seja maior do que a receita do emprego que ele tem, aí sim, ele pode dizer, cara, legal, agora eu posso largar o meu emprego e fazer essas outras coisas que eu quero fazer. Legal? Então, isso aqui é bem importante a gente entender a diferença da via lenta e da via rápida e que as duas têm o seu lugar. Então, eu não diria para você simplesmente largar o seu emprego e ir para a via rápida, porque eu já fiz isso e de fato traz bastante insegurança junto, a gente fica super estressado e muitas vezes esse estresse todo faz com que fique cada vez mais difícil a gente fazer a nossa via rápida ser tão rápida assim, porque a gente tem que lidar então com pressão, com precisar vender alguma coisa, mas é isso. Então, agora que você já viu que ficar rico de forma rápida é sim possível, que você já entendeu a diferença da via lenta e da via rápida, vamos agora ver como então que a gente entra nessa via rápida e eu acho que você já entendeu que para isso você vai precisar criar uma empresa ou vai precisar começar a fazer investimentos um pouco mais arrojados, vai precisar começar a criar um negócio no paralelo e esse negócio segundo o MJ DeMarco para que ele seja realmente uma via expressa dos milionários ele precisa de cinco coisas e ele chama isso de cinco mandamentos e esses cinco mandamentos tem essa lista de letras aqui Next e elas estão aqui e a gente vai ver cada uma delas agora em sequência e eu vou buscar fazer isso de forma relativamente rápida para esse vídeo não ficar tão grande então a primeira letra é a letra de N de necessidade então uma vez que você decide ser um empreendedor mesmo que apenas no seu tempo livre você precisa encontrar uma necessidade das pessoas e você precisa então suprir essa necessidade então o MJ quando ele começou aquela empresa que fez ele ficar milionário ele encontrou uma necessidade que as pessoas tinham e ele começou a suprir aquela necessidade então no caso de investimentos em imóveis por exemplo se você vai fazer uma casa para alguém se você vai fazer um investimento é super importante você saber qual que é o público alvo que vai comprar aquela casa é uma família é um homem solteiro ou é uma mulher solteira é uma casa ou um apartamento perto de uma faculdade então vai ser feito algo para os estudantes ou vai ser para idosos e aí uma vez que você encontra essa necessidade que a pessoa tem aí você consegue ajustar o seu produto ou o seu serviço para aquela necessidade esse é então o nosso primeiro mandamento que é o mandamento da necessidade o segundo mandamento é o mandamento da entrada é o quão difícil é você entrar nesse negócio e negócios mais difíceis de entrar tendem a render mais e negócios mais fáceis de entrar tendem a render menos como assim Rafa? explica melhor essa ideia a ideia é bem simples imagina que você queira ser um barman e para você ser um barman talvez você não precise ter tantas qualificações assim e aí o que acontece é que o barman por ser algo fácil de entrar nesse mercado ser algo fácil de fazer você vai receber pouco por isso porque qualquer pessoa poderia fazer no seu lugar mas se você conseguir entrar numa carreira ou em um negócio que pouquíssimas pessoas conseguem fazer como por exemplo ser um cirurgião ser um médico cirurgião é bem provável que essa carreira ou esse negócio que é bem mais difícil das pessoas entrarem porque talvez precise de muito mais tempo de estudo e dedicação o que acontece é que esses mercados aqui tendem a receber muito mais por isso legal? então essa aqui é a entrada o quão fácil e o quão difícil é você entrar naquele negócio vamos agora para o nosso terceiro mandamento que é o mandamento do controle então você precisa de alguma forma ter o controle daquele negócio que você está desenvolvendo ou daqueles investimentos que você está desenvolvendo e aí eu quero explicar mesmo é que existem várias coisas que você não vai controlar e existem várias coisas que você pode controlar e aí você vai ter que desenvolvendo essas coisas que você pode controlar para que você tenha o máximo do controle e para que você tenha uma receita que seja estável e para explicar isso eu quero te contar um pouco do meu business de como que é o meu negócio então o meu negócio ele tem uma base bem forte aqui no YouTube então uma vez que eu gravo vídeos e esses vídeos são distribuídos para muitas pessoas eu passo a ter formas de gerar uma receita legal? se os meus vídeos forem muito distribuídos e eu tiver muita visualização eu vou potencialmente ganhar mais receita legal só que eu não tenho controle do que o YouTube vai fazer com os meus vídeos talvez ele seja legal comigo e mande os meus vídeos para as várias pessoas mas talvez não e aí como que eu posso fazer para ter mais controle do meu negócio e não depender tanto do YouTube ou do Facebook ou do Instagram ou de qualquer outra mídia que eu possa usar para postar os meus vídeos postar os meus conteúdos como que eu posso fazer para ter mais controle? a verdade é que eu posso ter mais controle uma vez que eu começo a criar uma lista de e-mails uma vez que eu faço um vídeo exclusivo e digo para você se você quiser ver esse vídeo exclusivo você deixa aqui embaixo o seu e-mail ou clica no link aqui embaixo para você deixar o seu e-mail e poder receber esse vídeo exclusivo e aí ao fazer isso eu estou criando uma lista de contatos que eu posso acessar elas de forma mais independente ou seja eu tenho mais controle dela e aí eu consigo então ter mais controle do meu próprio negócio legal? no caso de negócios imobiliários por exemplo talvez você tem controle dos custos da obra talvez você tem controle de várias outras coisas só que talvez você não tem controle se a pessoa final lá vai comprar o seu produto ou não vai comprar a casa ou o apartamento que você está fazendo legal? só que você pode então fazer uma boa investigação das necessidades do público e ver se existe público realmente interessado naquele produto que você está fazendo aí você está indo e pegando cada vez mais controle para o seu negócio perfeito então esse aqui é o nosso terceiro mandamento agora o quarto mandamento que na minha opinião é o mais importante aqui é o mandamento da escalabilidade isso mesmo então nesse caso aqui esse essa regra ou esse mandamento diz o seguinte se você quiser ficar rico de forma rápida é mega importante que você tenha produtos e tenha serviços e desenvolva uma empresa que seja escalável e que não dependa do seu tempo para gerar receita doido, né? é isso mesmo então muita gente acredita que eles precisam trabalhar por 200 horas por mês ou por 8 horas por dia num emprego convencional para ganhar mil reais ou 2 mil reais ou 5 mil reais ou muitos profissionais liberais por exemplo como um personal trainer ele acaba conectando querendo ou não o seu tempo pela receita que ele gera o problema de fazer isso é que nós só temos 24 horas por dia e querendo ou não nós vamos ter um teto de quanto que a gente vai receber e se a gente pudesse desenvolver produtos serviços empresas que não dependam da nossa presença no nosso tempo para que aquilo aconteça se a gente consegue fazer isso de forma escalável então vamos para um exemplo teve uma vez que eu fiz um livro eu peguei sentei por algumas semanas e escrevi um livro e aí eu fiz uma página de vendas e eu comecei a vender esse livro só que olha que interessante eu escrevi o livro uma vez eu coloquei meu tempo e minha energia para escrever aquele livro uma vez só que eu podia vender aquele livro para centenas e milhares de pessoas sem que eu precisasse estar ativamente escrevendo o livro várias outras vezes então aquele livro era como se fosse um ativo para mim e era um produto de alta escalabilidade então existem vários produtos e serviços que são super escaláveis e um livro ou um curso na internet são esse tipo de produto por exemplo existem vários outros exemplos tem um exemplo bem interessante de um empreendedor que se chama Flávio Augusto e o Flávio ele desenvolveu uma empresa de aprendizado de línguas que é a WiseUp e ele foi lá e ele colocou bastante do esforço dele ele conseguiu fazer a empresa crescer e aí teve um momento que ele começou a criar sistemas criar formas dentro da empresa com lideranças com empregados com pessoas e aí aos poucos ele foi se desligando da empresa ele foi fazendo a empresa girar e ganhar dinheiro por conta própria sem que ele tivesse que estar lá o tempo inteiro trabalhando então esse aqui é na minha opinião o ponto mais importante se você quiser ficar rico de forma rápida é criar empresas ou investimentos que eles geram dinheiro e receita para você sem que você esteja ativamente trabalhando esse aqui então é o nosso quarto mandamento que é o mandamento da escalabilidade e por fim nós temos o nosso quinto mandamento que é o mandamento do tempo e esse mandamento do tempo ele vem junto com o mandamento da escalabilidade por quê? porque uma vez que você conseguiu encontrar produtos serviços empresas escaláveis conseguiu desenvolver isso criar sistemas para isso o que acontece é que você não precisa mais estar conectado o seu tempo com a sua receita e aí você conseguiu criar tempo para você mesmo você conseguiu comprar tempo e esse tempo você vai usar para fazer o que você gosta para você passar mais tempo com a família para você ir viajar mais se você gosta de ir viajar para ir fazer cursos que você gosta para ir aprender coisas que você está afim de aprender então o bom mesmo de você ficar rico de forma rápida ou de você criar uma empresa ou criar negócios ou criar investimentos escaláveis o que acontece mesmo é que você ganha tempo para você mas é isso então essa aqui é a nossa sétima ideia e por fim a última regra ou uma regra extra aqui são as escolhas que você faz então eu não sei quantos anos que você tem agora eu não sei se você é jovem e tem 15 anos ou 20 ou 25 ou se você já está lá com seus 45 50 60 anos o importante é você entender que você tem um certo controle do seu tempo da sua energia das suas escolhas então por exemplo eu gosto de trazer muitas histórias então tem a história por exemplo do Ray Kroc o Ray Kroc ele era um empresário e ele estava sempre tentando desenvolver negócios mas vários dos negócios deles não deram muito certo e ele estava lá já com seus 50 e poucos anos talvez 60 e ele acabou encontrando o McDonald's ele encontrou dois irmãos lá que desenvolveram uma empresa que fazia hambúrgueres e eles tinham um sistema muito massa e eles conseguiam fazer hambúrgueres de forma super rápida e aí o Ray Kroc viu aquele sistema e ele ficou com os olhos brilhando e ele foi lá conversou com os caras e conseguiu fazer uma parceria e aí o Ray Kroc lá quando ele já tinha mais de 50 anos já estava lá numa idade que muitas pessoas se aposentam e ficam em casa descansando ele foi lá e em poucos anos conseguiu construir uma mega empresa e a verdade retomando aqui o nosso primeiro ponto é que você não precisa ser um talento você não precisa ser mega inteligente você não precisa ser uma pessoa famosa o que você precisa mesmo é de persistência é de paciência é de ter vontade de ir atrás de encontrar oportunidades e está disposto a fazer elas está disposto a quebrar a cara talvez uma, duas, três vezes se for assim necessário bom pessoal esse aqui foi o nosso vídeo de hoje aonde eu trouxe as sete regras do sucesso do MJ DeMarco te confesso que não foi tão fácil eu gravar esse vídeo eu estou aí com certos bloqueios ao gravar os meus vídeos mas eu espero que aos poucos eu vá desbloqueando isso mas eu fico bem feliz que você está me assistindo até agora se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de vídeo pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a minha sugestão final é que você pegue algumas dessas ideias pegue algumas dessas lições dessas regras e comece a anotar elas no papel comece a ver como que tu vai implementar isso na tua vida seja abrindo um negócio no seu tempo livre e entrando aos poucos na via rápida seja talvez até mesmo largando o seu emprego que você odeia e decidindo fazer algo mas se você for fazer isso a minha sugestão é que você tenha uma boa reserva de emergência para que você possa passar alguns meses seis meses um ano e ter uma boa segurança mas é isso eu não quero deixar esse vídeo muito maior se você gostou deixe um comentário compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau tchau